Fala amigos, faz amigos, volta novamente aqui com mais um vídeo com PUBG Lite Ia falar mobile, rapaz, de novo como sempre, né Tamo aqui pra mais uma presinha de PUBG Lite, rapaz, num PC Lembra, MZ, como é que você joga o jogo? Como você tá conseguindo jogar? Qual VPN você tá usando? Etc e tal Ih, rapaz, esse aqui foi complicado também pra mim, hein Conseguir logar, porque tá difícil, hein Parece que as VPNs tá tudo, as grátis, né Tá tudo sobrecarregada Todo mundo querendo jogar o jogo, tá pesando as VPNs Tá, tipo, dando desconecte, etc e tal, né Tá muito ruim, rapaz Também, então E também tem vários tutoriais aí, né No YouTube também Procura aí como baixar este alá ou PUBG Lite Você encontra aí bastante, hein Vamos cair aqui agora Caímos aqui Vamos pegar essa casinha aqui, ó Pô, cidade aqui é grande E vai ser ruim pra lutear aqui Nesse meio aqui Vamos tomar tiro Não vamos saber de onde que veio As balas Olha lá O pau já tá quebrando ali, ó Hum Daqui a pouco vamos tomar bala Olha os caras se matando Capa 2 aqui, humilde Das humildadidades Já de cara, sim Vou tá Casinha na mão Vamos recarregar também E agora, cadê os elementos? Cadê o cara que atirou aqui? Foi por aqui pertinho, hein A cidade é grande aqui Eu fico perdido Opa, o cara lá do outro lado Ele fica ali, ele vai tomar Tá no Seagull, né Aqui Sim Tem cara aqui do meu lado também Ou é ele ali? Caraca, tomou muita bala O cara tomou muita bala Não morreu, como assim? No alto Ai Não é dano pra passar aqui não Em pé não Volta aqui Caraca, quase que eu falei Isso aqui Me dá baixa, 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 baixa Tá me acertando aqui ainda Vamos usar a bandagezinha Tá onde ele? Em cima da casa ali, né No prédio É o ping Isso daqui Você viu o tanto de tiro Que eu dei no cara também, hein Pra matar Mas enfim Deu bom pra nós A bandagezinha aqui Olha ele lá O problema é que eu tô sem mira também Pra acertar ele aqui Se eu me rirar Qualquer tirinho aqui Eu falei Do tema Agora cadê esse cara? O cara Tá subindo aqui Opa Opa, o cara ali Caraca Caraca É teste Pô, cadê esses outros elementos? O cara tava dormindo ali Rapaz Ó Ó lá Single Tem um outro pra cá também, hein Vamos subir aqui Cadê esses elementos agora? Queria uma mirinha também Pra tretar com os caras lá longe Saí daqui de cima Que eu quero tomar bala, não Vamos lutear Vamos lutear ele Ih Será que deu dano? Deu não Ai Ia dar medo Essa bala aqui perdida Vai com uma bala dessa Pega nave Gente perdida Mentira Ó o lutezinho dele Tinha nada Opa, tinha cá Tinha cá Rapaz Aí humilde Agora só não tem mira Só queria mira Uma mirinha, amigo Não tem nenhuma mirinha, não É, vamos ter que ir pra safe Lutear aqui Matamos dois Só Pô, Deus Que nós viu, né Que dava pra matar Ó lá Os caras tão pra lá Daqui a pouco a gente vai lá Conversar Eu acho Era uma mira Qualquer mirinha Qualquer coisa Que Tá se vindo Qualquer tipo de mirinha Pô, tá tão difícil Uma mira assim Talvez a gente ir matando Esses caras Esses caras Tenham, né Vamos aqui Vamos dar uma olhada Olha ele lá Matou Não sei se matou Cadê esse cara, rapaz Opa, já vi Olha ele lá Pula, boneco Olha lá Ih, rapaz Dei bala Tava no single, não Tem que botar no single Eu Mas não no single Eu Que que eu tô falando Tu é nervoso Aqui Olha ele lá Será que ele me viu aqui? E olha a granada Ferrou pra mim Não tenho granada Não tenho nada Pô, tomei muita bala Só corre, Berg Cadê ele? Ué, ué Aí tá dormindo Gaste dando muito dano Ah não, tô de boa Pô, foi ter se matar esse cara aqui Caraca, bicho É, dois X só Aí não, amigo Tinha Cadê o cara que ele matou aqui Tem dois loot aqui Vamos usufruir desse loot Olha lá Tinha kitzinho sim Fiscazinho Que a gente tava querendo Hum, o cara tava com colete E três aqui M4 Acho que eu vou pegar M4 E agora vamos ter que achar um carro aqui Tem carro por aqui Pra nós vazar Tamo bem de luta agora, hein Agora é achar um carro por aqui Pula, boneco Ferrou Ele tá muito longe a safe Demais Tem carro pra lá, né Parece Vamos ver ali, ó Agora ferrou Não tem nenhum carro por aqui Eu só vim aqui à toa Ia tá correndo pra safe Mas que dá sim De boa pra gente conseguir escapar Tamo com três kits 17 bandagens Tamo É, dá pra gente sobreviver sim Opa, chamo o bugzinho E eu falando nesse instante Ih, tá destruído, será? Vamos se rilar aqui de boa Só que a gente não toma uma embala aqui Não tem já ninguém mais Vamos nessa E lá vamos nós com o nosso bug aqui Tamo no gás Ai Vamos aqui Ih, viramos Viramos Ih, onde é que eu tô? Viramos o carro aqui Peraí, deixa eu usar o bandagem aqui Ah, tem um kitzinho humilde aqui, ó Viramos o carro Viramos o bug aqui, ó Aí não, ai Que deselegante Quantos minutos pro gás fechar? Um minuto ainda Dá pra não chegar de boa Mas olha o campão aberto aqui Se tiver cara aqui, ferrou Deixa eu ver se a nossa cara tá carregada Com 2x Pior que estamos com 2x só mesmo Opa Ó o cara passando de carro aqui Vou deixar ele embora Não sei se ele me viu Vamos usar um energizinho aqui Não sei se ele me viu Passou de carro, ó Deixei ele passar Deixei ele embora Ih, rapaz Ferrou o campão aberto Que temos que correr agora aqui Pior que não renderiza de longe, né Os caras conseguem ver a gente de longe Pegar na casa vamos tomar bala 1, 2, 3, 1 Morri Morri não Torcer pra não ter ninguém aqui esperando Pra pegar a gente de vacilo, né Aqui Vamos ter que torcer pra não ter ninguém aqui Vamos deitar aqui Vamos se rilar Se rilar com bandagem mesmo Faltam 8 aí Vamos ter que ir pra próxima safe Agora que eu vi Ih, mataram o 1 agora ali Ih, o gás Ferrou Esse gás vai doer muito Ih, acho que eu vou morrer pro gás, hein Eu acho que eu vou morrer pro gás Ou não Ou vai dar Não vai dar não Vai dar Vamos deitar aqui de boa Ih, vamos tomar da casa ali Esse pá Kitzão AMZ agora Opa, já viu o elemento Acho que ele me viu também Eu acho que ele me viu, hein Eu acho que o elemento me viu Vamos correr pra safe Vamos correr por aqui, ó Deve ter play por lá Daqui a pouco a gente toma bala Ih, tem cara naquele skipinho ali dentro Opa Olha os caras tretando Vou aproveitar que eles estão tretando Olha lá Se mataram Com uma energia Energizinho aqui Será que o cara tá aqui? Que susto aquela moto Opa Erramos Pô, deram pra pegar aquele tiro O leite drop não tem, parece Aquela barra dá pra pegar ali Embara Tô nervoso Ih, ferrou Zig-zag AMZ Pegamos o cover Entramos na safe Tamo bem Ah não Zé skipinho Mas foi boa a partida Ficamos em qual? Em quinto, né Ainda Ficamos só no gás ali O começo Ah não Zé skipinho O cara tava ali dentro Só esperando Ainda dei bastante bala nele Devia tá mirando ali Problema que eu fiquei com medo De tomar do outro, né Eu tive que correr Não tive o coverzinho Não tive nada Enfim Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Então é isso Aê menino